Vai dar merda isso aqui, velho Moleque, já tô nascendo como aqui Com o teleguiário na mão E é, mano? Cara, tá tocando Queen, mano, na rádio Oxe, aí sim, hein Ih, velho, não vai dar tempo de botar o teleguiário Adeus, viu Tô tocando Queen, hein? Que beleza Caralho Se fudeu, vai morrer primeiro, seu trouxa Olha um cara atrás de mim aqui já, mano Meu Deus do céu, bag Porra, não tô ligado Fugiu, eu vou tomar aqui Porra, como é que o Maurício já tá jogando? Nem começou ainda, velho Que estranho, cara Caraca, berga Eu tô aqui como? Olha o headshot, velho Já nasceu aqui Porra, mano Tá caindo aqui, velho Caralho Caralho, eu tô muito aflito, viado Caralho Tomando uma rajada de teleguiário aqui, velho Olha o head, mano Já tá ganhando essa porra Agora que ele não ganha porra Tiago, eu tô nem em spawn Ah, não, mano Droga, eu tava bem de boa ali Porra Tiago, filha da puta Tá porra, pau quebrando Olha o pau quebrando Levei um aqui pelo menos Vai, isso daqui não tem como ficar negatinho Ficar negatinho, galera Pô, tem um filha da puta ali que já tá É, vai, pode ter a oportunidade de usar A gente usa essa porra não Porra, viado Tacando granada que nem o filha da puta aqui O cara morreu Ai, eu vou morrer Meu Deus Caraca, viado Mano, tá louco Cê mata-bata demais Mano Beleza, já nasce no meio do pau quebrando aqui Ah, mano, tem um sniper Pô, tem um sniper, velho Vai, cara Vai junto, filha da puta Olha como já nasce, já nasce já ferrado, mano, aqui Ah, olha como já nasce, mano, nasce que nem um pedaço de bosta caindo, mano Tu é doido, não dá, mano Não dá, mano, assim, mano Na moral, mano, sem zoeirinha, não dá não, né Olha o cara que veio matar aqui, varado Caramba, velho Pô, pelo menos eu tô matando, ele morrendo, né, mano Pra nem ir Olha o cara que veio pegar aqui Toma, filha da puta Corre Levantaram ali, agora que eu vi, mano Porra, levaram ali, pegaram até aqui o meu filho, ó Filha da puta Ai, eu cometi suicídio sem querer, cara Caraca, ó o pau quebrando Já nasci sem um golpe de suicídio aqui, mano Os cara, os cara, mano, meu Deus, velho Bateu o Maurício, mas é um trouxa ali, velho Ó, filha da puta Melhor matar mata na vida, da caneta, tudo que é C4, gay Nossa, peguei dois, uma C4 só, mano, que isso Ah, mano Pô, mano, que me fudeu que pegou os dois caras ali e bugou meu spawn aqui, fulano, velho Bem feito, se foge aí Ah, cara, você se foda, não se foda Pô, nós dois cometemos suicídio aí, filha da puta Ah, mano, tá tudo de novo caindo aqui, velho Ah, mano, tá de sacanagem, quem é que tá jogando C4 aqui, bugou meu spawn? Toma, filha da puta Toma, filha da puta Toma, filha da puta Tens três kills Ah, o pau quebrando, ah, o pau quebrando, porra Ah, meu Pô, acho que o cara conseguiu sair do mato, hein Será, mano? Tô aqui como, moleque? Iraqueano Ai, mano, dois spawns, o cara já me mata, mano Tá louco? É, pra tu ver, Maurício, seu viado, tá fazendo as coisas da merda De graça, mano Isso aqui, parâmpuleiro Bem feito, se te fode, seu otário Caralho, velho Dá tempo de olhar pra trás, velho Dá tempo de olhar pra trás e mandar um cara ali Porra, cara Olha os cara passando raiva Caralho Olha o cara ali, manda gravada, mano Dá porra, olha o pau quebrando, caralho Nossa, mano, tá muito, tá muito louco esse mato, amado Porra, caralho, eu tava ali de boa matando esse cara, o Maurício meio tacou, foda-se Cadê a educação, velho? Cadê a educação, velho? É, velho, cadê a educação, mano? Tô na moral ali, mano Caraca, mano, tô cercado demais Olha como já nasce caindo, mano Meu Deus, eu sou um merda, meu irmão Pô, eu quero matar ele também, velho Ah, volta lá no cu de vocês, olha esses filha da puta Porra, vamos de nego pra matar aqui Toma, pega logo um Meu Deus Ai, caraca Pô, os cara tá, os cara são gozada, velho Os cara tá oculto, mata-mata, os cara tá na cena aqui Só tem que ficar oculto, o cara tá doendo o jeito, mano Pô, não sei como os cara não te vê ali, tá ligado, irmão Ah, eu sei que ele vai pegar na facinha, velho, que eu tô no jeito, irmão Ah, tem uma roubada ali, tá, velho Ah, vou morrer, ele pegou a arma, que burro, velho Nossa, mano, eu tô muito... O cara nem nasce O Sensei nasceu e morreu, nasceu e morreu Ai, porra Ah, eu morri Olha como eu nasce caindo, mano Ai, é muito vacilo isso aqui Ah, morri só Para de estourar, hein, velho Nossa, peguei dois É, me salvou o cara Ele me matou aqui pela porta E era a porta, tá ligado? Nossa, cara, ligou uma C4 em mim Tá louco, pau, quebra demais aqui, mano Porra, mano Ah, Maurício, sai dessa porra aí, rapá Mano, eu tô conando muito aqui dentro desse teu agulho Não tem noção Não Ah, deixa o cara ganhar, né, pô O primeiro que ele vai ganhar, velho Ai, mano Porra, tô correndo pra caramba, velho Não tô conseguindo, né Até matar, não Ah, agora eu consegui Morre, Goku Morre, Goku Filha da puta Ah, não, mano Não vou ganhar esse mata-mata, mano Não vou apelar com foda esse aqui, mano Esse mata-mata Ah, nascendo assim também não dá, né, irmão Ah, mano Caralho Porra Não posso matar Já tem o filho da puta ali, velho Nossa, peguei um aqui Ai, mano Ai, mano, não vai dar Não Não Caralho, mano Que merda isso daí, hein Pô, se eu tivesse nascido Se eu tivesse nascido um segundo antes, eu pegava dois com teleguiado no final Boinho tava na liderança Queria estar com a RPG nacional ali agora, é Pô, trouxe o inoficial e exclui do game Nossa, velho Nossa, eu morri 34 só, mano Fui que mais eu morri, velho